Bem-vindos, viajantes do tempo, a uma jornada épica através das páginas da história antiga, onde o divino encontra o mortal em um confronto que desafia a própria essência da fé e do poder. Hoje, desvendaremos um dos relatos mais fascinantes e sobrenaturais registrados no livro de Isaías. A noite em que um anjo do Senhor desceu dos céus para enfrentar um exército de 185 mil soldados assírios, decidindo o destino de Jerusalém. Se você está pronto para mergulhar nesse mistério antigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias da Bíblia. Agora prepare-se, pois nossa viagem começa agora. O cenário da guerra Imagine-se em uma época onde reis e profetas moldavam o destino de nações, e o poder divino era tão real quanto as estrelas do céu. No coração do antigo Oriente Médio, a cidade de Jerusalém, um farol de fé e resistência, vê-se cercada pelas implacáveis forças do Império Assírio, lideradas pelo feroz Senaqueribe. Com sua sombria máquina de guerra, ele ameaça engolir Jerusalém, zombando não apenas de seu povo, mas de seu Deus. A tensão é palpável, o ar carregado de um medo quase tangível, enquanto a cidade espera, segurando a respiração pelo que parece ser seu inevitável fim. Neste cenário de crescente desespero, o rei Ezequias de Judá emergiu como um farol de esperança. Confrontado com a possibilidade de subjugação ou destruição total, sua resposta não foi de rendição, mas de uma coragem alimentada pela fé profunda. O desafio era monumental, transcendendo a mera luta por território ou poder. Era uma batalha pela alma de um povo, uma luta entre a fé inabalável e a arrogância desmedida. E assim, com o destino de Jerusalém pendendo na balança, o palco estava montado para um dos mais extraordinários confrontos da história antiga. A promessa de Isaías No entanto, em meio à desesperança, brilha uma luz de fé inabalável. Ezequias, rei de Judá, recusa-se a se dobrar perante o terror assírio. Com o peso de seu povo em seus ombros, ele se volta para o profeta Isaías, cuja conexão com o divino é sua última esperança. Isaías, com a serenidade de quem conhece os mistérios do céu, promete a Ezequias que Jerusalém não cairá pelas mãos dos assírios e diz, Esta noite, uma força maior do que exércitos decidirá o curso desta guerra. E assim, a esperança é reacendida, mesmo diante da escuridão que o cerca. As palavras de Isaías, carregadas de fé e poder, reacenderam a chama da esperança nos corações dos cidadãos de Jerusalém. Uma sensação palpável de alívio começou a se espalhar, como uma brisa refrescante em meio ao calor do deserto. Ezequias, fortalecido pela promessa divina, ergueu-se não mais como um rei temeroso, mas como um líder cuja fé seria o estandarte sob o qual seu povo se reuniria. Ele proclamou um jejum e convocou seu povo à oração, unindo-os, não apenas na expectativa de um milagre, mas na certeza de que sua fé os sustentaria, independentemente do que o amanhã trouxesse. A Intervenção Celestial Quando o véu da noite envolveu a cidade e o campo de batalha, um silêncio profundo se estabeleceu, um prenúncio do inimaginável. Nas sombras que dançavam sob o luar, uma presença divina desceu do firmamento, um anjo do Senhor, cuja luz era tão pura e intensa que parecia engolir a escuridão ao seu redor. Este ser celestial, majestoso em sua essência, era a manifestação do poder supremo, um guerreiro divino enviado para redefinir o destino de Jerusalém. Com passos que não tocavam o solo, o anjo avançou pelo acampamento assírio. Sua presença era uma tempestade silenciosa, trazendo consigo uma força devastadora, devastadora, invisível aos olhos, mas implacável em sua execução. Os soldados assírios, tomados por um terror insondável, encontram-se impotentes. O orgulho e a ferocidade que os haviam definido se esvaíram diante da magnitude celestial. Um a um, sem um sussurro de luta, os guerreiros caíram, suas vidas extintas por uma força, além da compreensão mortal. Não houve clamor, nem som de batalha, apenas o silêncio profundo que testemunhava a ação divina. Ao amanhecer, o campo outrora ameaçador estava marcado pela graça e julgamento divinos. 185 mil soldados assírios jaziam não por mão humana, mas pelo decreto do céu. O despertar de Jerusalém Com a primeira luz da aurora, os portões de Jerusalém se abriram, revelando um cenário que desafiava a crença. Os cidadãos, armados apenas com sua fé, pisaram fora das muralhas, esperando confrontar seu destino. Em vez disso, encontraram o silêncio e a salvação. Onde antes havia um mar de inimigos pronto para engolir sua cidade, agora repousava um testemunho silencioso do poder divino. O choque deu lugar à alegria, e o medo à gratidão desmedida. Ezequias, Isaías e o povo de Jerusalém não continham suas vozes, elevando louvores e cânticos de gratidão ao céu. Eles reconheciam que, diante de sua vulnerabilidade e desespero, uma força maior havia se manifestado, uma força que guiava e protegia, mesmo quando invisível aos olhos humanos. A celebração ecoou pelas ruas, uma fusão de alívio e reverência. As famílias se abraçaram, compartilhando lágrimas de alegria, enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios de ação de graças, um símbolo de sua eterna gratidão. Jerusalém, agora mais do que nunca, era um farol de fé inabalável, um testemunho vivo do cuidado divino. A história daquele dia, gravada não apenas em pergaminhos, mas nos corações de todos que a vivenciaram, seria passada através das gerações. Um lembrete perene da noite em que o impossível se tornou realidade. O legado da fé Essa história da noite em que um anjo do Senhor defendeu Jerusalém contra um exército de 185 mil assírios é mais do que um relato de milagre. É um testemunho do poder inabalável da fé. Um lembrete de que, nas batalhas mais sombrias, não estamos sozinhos. Esta narrativa, gravada nas páginas da história e do coração humano, convida-nos a refletir sobre nossa própria fé e sobre as batalhas que enfrentamos, lembrando-nos de que, por maior que seja a adversidade, a presença e a proteção divina são eternas. E assim concluímos nossa jornada épica pelo tempo. Um lembrete de que as histórias de fé, coragem e intervenção divina seguem vivas, inspirando cada um de nós. Se essa história tocou seu coração, compartilha, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para mais aventuras que desafiam os limites do possível.